Cerca de 5 mil pessoas encheram as ruas de Aparecida de Goiânia em mais uma Corrida pela Vida. O evento que já é tradição na cidade reuniu atletas e amadores. Eu comecei a participar de Corrida de Rua esse ano e é a primeira vez que eu participo aqui em Aparecida. Mas é divertido, o grupo, é legal. A Corrida de Rua, que é promovida pela Prefeitura de Aparecida com o apoio da Record TV Goiás, já acontece há 8 anos. Correndo pela Vida contra o Trá, que é um evento esportivo que tem o objetivo de conscientizar a população sobre o uso indiscriminado da droga. É a 8ª edição, mais uma edição brilhante. Agradecer aqui aos parceiros e, claro, especial a Record que mais uma vez está junto conosco. A largada foi dada às 8 horas da manhã com percursos de 5 e 10 quilômetros. As primeiras pessoas que cruzaram a linha de chegada foram premiadas. É muito bom, é a adrenalina muito gostosa. Quando você vê a chegada é melhor ainda, é muito bom. Os baixinhos também entraram na disputa e eles correm para valer, viu? Brincadeira ou profissional? Profissional. José César já foi campeão de grandes maratonas mundiais. Depois de 19 anos, aproveitou a oportunidade para voltar a correr. Fui bicampeão na Maratona de Madrid, em 88, 89 e em 92 eu ganhei a Maratona de Chicago. Passei da Copa do Mundo de Maratona, passei do Mundial de Maratona, passei, sou campeão, vice-campeão sul-americano e por aí vai. E tem gente que não perde uma corrida de rua por nada. Essa corrida, além de ser um esporte, um evento esportivo que incentiva os atletas virem para a rua num domingo de manhã, é um evento que traz aí uma conscientização muito importante, principalmente nessa atualidade que nós estamos vivendo. É isso, né?